Então vamos lá, mano. Valendo 50 dólares na conta de algum inscrito no CSGO.net agora usando o cupom SORT naquele jeitão. Foi. E o vencedor... Foi. O vencedor... Foi. 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 Eita, porra. Goten. Goten. Goten 1903? Gamer Chris. Gamer Chris 034. Tá aí, irmão? Eu? Tá aí, velho. CSGO.net. Estamos aqui na conta do inscrito. Vamos depositar pra ele aqui usando o cupom SORT, é claro. 40% de bônus no depósito. A bagatela de 50 dólares. Tá. Tá. Aí, ó. Seu pagamento foi feito com sucesso. 70 dólares, tá? Depositei 50 usando o cupom SORT e foi pra 70. Mano, aqui foi o desafio do menino aí. Meio por cento pra uma faca. A gente depositou 50, correto? Se a gente pegar uma faca de 70, já tá legal. Mas se a gente pegar uma faca de 90, melhor ainda, né? Vai ser tipo 66 centavos cada clique. Com 0,49% de chance, velho. Isso aqui é muita doideira, velho. Isso aqui é muita doideira. Existe um mundo, Saulão? Existe um mundo. Existe um mundo. O mundo existe, velho. O mundo existe. Só que tem que ter coração pra aguentar esse mundo, né? Tem que ter coração pra aguentar esse mundo, velho. Vamos colocar um dólar, velho. Vamos colocar um dólar, caravado. 0,75%. 0,75%. Três vezes no modo rápido e depois... Uma. Duas. Três. Nossa, beitou três vezes. Pronto. Agora vamos voltar pro modo normal, velho. Caralho, tá querendo pagar, velho. Tá querendo pagar. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo que você tá querendo pagar, velho. Pecla, pé. Nossa, velho. Mais dois cliques, ó. Esse mais uma vai acabar o bônus. Tá, esse aqui é o último clique do bônus, tá? A gente depositou 50. Então agora entramos no saldo real. Entramos no saldo real a partir desta roletada. Bora. Seria muito legal se isso aqui desse certo, irmão. Seria muito legal se isso daqui... Ah, velho. Nossa, velho. Tá beitando atrás de 20. É beit atrás de 20. Meu Deus. Mano, eu vou uma vez com 15%. Mais uma. Mais uma. Sorte, meus lindos. 40% de bônus. Depositamos 50 pro inscrito. Virou uma faca de 90. E digo mais. Além disso, além de ter esse profite lindo, 40% de bônus. O inscrito ainda pode participar do sorteio mensal pra quem usou o cupom sorte. Ou pra quem vai usar o cupom sorte no mês de janeiro, tá? São 7 facas Doppler mais 7 luvas azuis no valor de 43 mil reais aproximadamente. Então, além daqui, ó. Depositamos na conta dele. Vamos fingir que foi ele que depositou, tá? Ele que depositou. Hipoteticamente, ele depositou 50. Ganhou 70 por causa do cupom. 40% de bônus. Legal. E além do profite, que ele ganhou a faquinha aqui, ele ainda pode participar com 50 chances de ganhar esse sorteio incrível. Então, mano, esqueça tudo, irmão. Esqueça tudo. CSGO.net, cupom sorte. 40% de bônus no depósito. Você ainda participa do sorteio mensal. Sorteio mensal de 43 mil reais em facas e luvas para 14 vencedores diferentes. Mais um inscrito saindo com faquinha aqui hoje. Paulo, já aceitei a faca. Caralho, a faca já veio. Ele já até aceitou, velho. Estava como felizão com a faquinha. Era um inscrito que não tinha faca, tá? Agora tem. Mais uma faca que o Saulinho trouxe para o cenário brasileiro. Testado em campo. E vamos ver ela lá dentro del juego, mano. Vamos! Caralho. 0.21. Irmão, essa faca parece Factory New. Essa faca parece Factory New, irmão. Que isso, velho? Mano, a gente ganhou uma faca de 500 conto que parece Factory New, velho. Sensacional. Sensacional. Maravilhosa essa faca. Parabéns, meu lindo. Parabéns. Ó, faquinha muito nice. Vale 562 reais. 103 dólares aqui para o inscrito, velho. A gente depositou 50, ou seja, mais do que dobramos o depósito, tá? Foi um tiro aqui, né, certeiro. A gente tentou várias vezes com um dólar. Acabou que a gente não teve a sorte de conseguir ganhar, porque a chance era bem baixa. A gente aumentou para 15%, deu um tiro, deu ruim. E aqui, gente, com 14.97% de chance. Um último tiro. Ao ir, 20 dólares. Virou a faca de 562. Quem quiser depositar no csgol.net, o cupom, vocês já sabem. Cupom sorte. 40% de bônus no seu depósito, irmão. 40% de bônus, faquinha maravilhosa. Mais um inscrito feliz. Hoje estamos como? 100% de profite. Já depositei na conta de um inscrito hoje. 50 dólares também. Ganhei uma luva de 200 dólares. Na minha conta, 11,50. Ganhei uma K de 9 mil reais. E agora, terceira vez de depósito aqui, né? Um inscrito com 50 dólares ganhou uma faca de 500 e tantos reais. Com sorte, 40% de bônus.